O gelbão está de gelbão aqui, porque ela paga, ela espera que ele gelbão, tem aquilo que gosta. O tio não está usando, porque aquilo é tipo assim, eu não sei se ele, ela é desse jeito. Uma empresa constrói, e aí o tio pega aquele valor e ele vai ter que pagar um pouco de detalhes, e aí o aberto da terra, o que eu vejo aí, é, velho, calmo, não, é, que ele está lá, não é, não é, não. A gente está, não tem o outro lado, não tem o outro lado, não tem o outro lado, não tem o outro lado. A gente está fazendo, mas aí é, 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 é. Tchau, tchau, Henrique!